A gente continua tendo a honra de receber aqui na Aviação Cipó, esse multiartista Saulo Laranjeira, que leva a cultura mineira para todos os cantos do mundo. Saulo, eu sei que não foi fácil você chegar ao ponto que você está. Você está na Praça Nossa há muitos anos, com sucesso, e a Praça Nossa é tão legal, que é um humor tradicional e que vem de audiência e que vai rompendo. O Carlos Alberto é fantástico. Fala um pouquinho qual foi o momento mais difícil da sua carreira para você superar nesse tempo todo. Olha, o grande desafio foi quando eu queria ser apresentador também de televisão. Queria ser e tal, mas então até segunda hora eu estava cantando, trabalhando com o Décio Marcos, saudoso o Décio Marcos, um dos maiores cantadores que esse país já teve e tal. naquela labuta ali, cantando e tal, mas queria ser apresentador. Eu sentia que era uma missão, era uma coisa que me fazia bem, que me completaria como comunicador e tudo mais e tal. Porque eu gosto muito da sua voz. Sua voz é muito bonita. Você como cantor é muito bom, mas chegou num ponto que você falou, quero também apresentar. Eu quero também apresentar. Aí eu ia muito no São Brasil com o meu querido, saudoso, maravilhoso. Perda que nós tivemos, né? Que era uma pessoa fantástica também. É, nosso querido Rolando Boldrin. E aí depois do Rolando, ele saiu do São Brasil e ficou o Lima do Arte. E aí eu continuei frequentando muito o São Brasil. Aí eu tive a grande oportunidade de trabalhar com o Lima, porque ele tinha um recital chamado Sertão, Sertão baseado na obra Grande Sertão Veredas do Guimarães, que ele fazia com o Boldrin, que os dois faziam e tal e coisa. Aí chegou o momento que o Lima falou, Saulo, o Boldrin não quer mais fazer esse projeto, porque ele vai fazer um outro programa na Bandeirantes e tal. Eu te escolhi para fazer esse projeto comigo. Era eu e o Papete. Foi maravilhoso. Maravilhoso. Fizemos uma temporada grande em São Paulo, viajamos por várias cidades do Brasil e tal. E uma novidade, uma novidade. Quem inaugurou o Teatro Alterosa, na última fase do Teatro Alterosa, depois da reforma e tal. Foi o Sertão, Sertão. Eu e o Lima e o Papete aqui em Belo Horizonte. Aí viajamos, fomos para a Filadélfia, fomos para Washington, na Embaixada Brasileira e tal. E esse meu convívio com o Lima me enriqueceu mais ainda, me deixou com mais... me deu uma expressão de realmente ser um comunicador. Também de televisão, não só como cantor e tudo mais. E você tinha quantos anos essa época? Eu tinha 37, 38 anos, 40 anos no máximo. Com a Arrumação, eu conversei com 37 anos e tal. Aí eu tive o convite do Chechel Aguimar Santos, que era presidente da linha de Minas na época, me convidou para, então, apresentar um programa que eu criasse. Aí surgiu... Até hoje eu não sei o porquê surgiu esse nome Arrumação. Eu sei que é da música, evidentemente, do Elomar, né? Que é a canção que eu canto muito, há muitos anos e tal. Mas o porquê ter escolhido a Arrumação, a música, sinceramente, eu não lembro. Mas aí surgiu a ideia do Arrumação, a coisa aconteceu, eu vim para Minas, ainda morando em São Paulo, eu vim apresentar o Arrumação, até que um belo dia eu resolvi voltar para Minas, voltei para Minas, e aí continuei fazendo Arrumação já em Minas. Eu adoro viajar por Minas Gerais, seja a trabalho ou a passeio. E sempre estou em uma caminhonete da Arraja Aluguel de Veículos. Sabe por quê? A Arraja cuida de tudo para mim. Desde que terceirizei a minha frota com a Arraja, nunca mais tive problemas. E ela faz adaptações como essa caminhonete para a gente transportar os materiais de gravação, que ficam bem seguros e a gente roda tranquilo. Principalmente para você que tem empresa e no ramo de mineração, a Arraja tem uma expertise total para te atender. Ligue agora mesmo e faça um grande negócio. Deixe a sua frota bem cuidada pela Arraja. Sabe por quê? Se você quer tranquilidade e segurança, escolhe Arraja. A gente continua conversando com o Saulo Laranjeira. 20 anos de viação Cipó, 35 de arrumação. E a gente rompendo as estradas de Minas Gerais. E agora, eu quero passar uma matéria que nós fizemos sobre o grande Sertão Veridas. Ficou muito legal, porque a receita vai ter tudo a ver com esse assunto e eu quero já te preparar para esse grande momento. São memórias? Sonhos, são? Assim, é como o conto. Vou lhe falar do Sertão do que não sei. Um grande Sertão. E agora, gente, estamos em busca do Rio de Janeiro, onde Rio Baldo encontra com o Jandorim, que está aqui no grande Sertão Veridas. Está perto, Dô Maria? Está perto. Agora é a perto? Agora é a perto. Então, vou deixar a aviação Cipó aqui. Vamos lá, Dô Maria. Esse, então, é o de Janeiro. É, o Rio de Janeiro. Ué, ele é grande, hein? É grande. Na época da infância da senhora, já era assim? Já. Ele é afluente do Rio São Francisco, né? É. Aqui, uns 800 metros, gente, ele se encontra com o Rio São Francisco. E eu estou aqui com o grande Sertão Veridas, de Guimarães Rosa. E nesse ponto aqui, o Rio Baldo, personagem principal do livro, se encontrou com o Jandorim. E ele fala, ó, as canoas eram algumas, elas todas compridas como as de hoje, escavacadas, cada qual em seu tronco de pau de árvore. Sentei lá dentro. Ele se sentou em minha frente. Estávamos virados um para o outro. Notei que a canoa se equilibrava. O menino tinha me dado a mão. Era uma mão bonita, macia e quente. Agora eu estava vergonhoso, perturbado. E ele fala do Rio também, ó. Saiba o senhor, o De Janeiro é de águas claras, e é rio cheio de bichos cagados. Se olhava de lado, se via um vivente desse, em cima da pedra, quentando no sol. Foi o menino quem me mostrou. E com vocês aí, o Rio de Janeiro. Só que esse, gente, é de Minas Gerais, Faluai. Esse é nosso. E daqui a pouquinho vai encontrar com São Francisco para descer esse sertão aí rumo ao Nordeste. Essa época do ano é um pouco mais fria e você não pode esquecer de tomar água. É isso mesmo. Água é saúde, hidrata e te deixa muito bem. Principalmente se for água viva. Água mineral mais leve do Brasil. E você encontra também no galão de 20 litros, junto com a fonte Roda d'Água. Igualmente leve e boa para a saúde. E se no seu bairro ou na sua cidade não tem um distribuidor, ligue agora mesmo para o telefone que aparece na sua tela e entre para essa grande família. Água viva, Viação Cipó, Roda d'Água e você. Água viva, beba e sinta a diferença. E agora eu quero pedir para passar uma matéria muito legal que fizemos aqui no Colégio Arnaldo onde estamos gravando e onde vai ser a receita. E agora nós vamos conhecer os 105 anos de história do Colégio Arnaldo. Esta construção que encanta Belo Horizonte há tanto tempo. Aqui a gente tem alunos felizes chegando para estudar. A gente tem muitas personalidades que passaram por aqui antes de chegarem a prefeito, governador e muito mais. E é nessa onda que a gente vai desvendar tudo aqui no Colégio Arnaldo. vem comigo e com essa criançada linda. Por esse colégio passou boa parte dos momentos mais importantes da nossa capital. E quem vai falar isso para a gente é o professor William. Tudo bom, professor? Tudo bem, tudo joia. Quando que o colégio foi construído? Em 1912. Os padres alemães vieram para Belo Horizonte e começaram a construção do colégio. A Ordem já tinha outros colégios no Brasil. O padre Arnaldo Jansen já tinha ido para os missionários em outros locais como China, por exemplo, na Ásia e decidiram vir para a capital mineira vir para os trópicos que a gente fala na escola nos trópicos e a decisão foi vir para Belo Horizonte. Já estavam em Santo Isabel no Espírito Santo. E em Juiz de Fora também? Em Juiz de Fora também. Academia de Comércio em Juiz de Fora também. Tem mais ou menos o mesmo período, a mesma época. O colégio teve o financiamento europeu? Europeu também teve doações da população, da comunidade, que também Belo Horizonte estava nascendo ali duas décadas da fundação da cidade, mais ou menos. Era necessário uma escola que atendesse a demanda dessa cidade que estava em desenvolvimento. E aí os padres alemães já tinham um know-how no campo da física, no campo da matemática. Então, nada mais oportuno do que abrir uma escola em Belo Horizonte que pudesse atender do ponto de vista educacional esses jovens que a cidade estava nascendo. Na verdade, em 1912, a cidade de Belo Horizonte era o quê? Pequena, né? E aí E aí E aí